Famosos que já foram um casal. E na sexta colocação, a atriz Cláudia Raia e o ator Alexandre Frota. E na quinta colocação, o ator Morelo Benício e a apresentadora Carolina Ferraz. E na quarta colocação, o ator Cauã Rimon e a atriz Aline Moraes. E na terceira colocação, a apresentadora Angélica e o apresentador César Filho. E na segunda colocação, a cantora Alba Ramalho e o ator Maurício Matar. E na primeira colocação, o apresentador Pedro Bial e a atriz Fernanda Torres.